Vamos falar agora sobre volta às aulas, gente, porque a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte irá realizar hoje a primeira audiência pública para discutir a reabertura segura das escolas na capital mineira. Foram convidados representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, do Governo de Minas, Ministério Público, Médicos e a comunidade escolar, tanto pública quanto privada. A reunião acontece a uma da tarde, terá transmissão pelo site da Câmara e, segundo a comissão, essa será apenas a primeira de uma série de reuniões. Para falar um pouquinho sobre o assunto, o Central recebe agora Zuleika Reis Ávila, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP-MG. Bom dia, Zuleika, seja bem-vinda ao Central 98 mais uma vez. Bom dia, Carol, bom dia, João, bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da 98. Mais uma vez, quase completando um ano, estamos aqui para discutir a questão do retorno das aulas presenciais. E como é que está a expectativa, né, Zuleika, para essa audiência hoje, essa audiência pública, a primeira, segundo eles, a primeira de muitas que vão acontecer, tem essa participação. Como é que está essa expectativa e o que vocês pretendem levar também para essa audiência, tendo em vista, como você mesma disse aí, quase um ano as escolas de portas fechadas, tendo que recorrer ao ensino remoto, que nem sempre é o ideal, né? É, esse ano é a primeira reunião, né, com a comissão na Câmara Municipal. Mas no ano passado, nós tivemos várias audiências públicas. Nós tivemos várias ações, além de ações judiciais, ações junto aos órgãos competentes, né? Então, a gente espera que nessa primeira audiência, que são vereadores que, inclusive, foram eleitos agora, alguns já estavam, mas alguns foram eleitos agora e estão assumindo, né, a Câmara como vereador nesse momento, a gente espera que as ações que forem tratadas, que sejam ações mais propositivas. Porque nós sabemos que hoje não tem mais como discutir a questão do único serviço que até hoje não foi aberto. O único serviço foi a educação. O único serviço que precisa de ter estatística, precisa de saber a questão da contaminação, precisa de fazer pesquisa para ver se querem ou se não querem voltar. E, então, assim, a situação está muito difícil, né? E as escolas sofrem com isso, as famílias já não suportam. Hoje mesmo, grupos de pais estão fazendo movimentos nas portas das escolas particulares, pedindo esse retorno, né? Pedindo esse retorno. Então, a expectativa nossa, vamos participar da audiência pública às 13 horas, a expectativa é que a gente passe a ter ações mais propositivas para que deixemos de lado as questões políticas e possamos focar no que, para nós, é essencial, mais do que essencial no momento, o nosso aluno. Zuleika, bom dia. Zuleika, você, a Prefeitura, está com uma expectativa, né? Anunciou uma expectativa do retorno das aulas presenciais em 1º de março. Isso é escalonado, começando com os alunos de 0 a 5 anos, então, ao ensino infantil. Como é que o Cinep avalia esse retorno das crianças ou o Cinep espera uma faixa etária maior? Como é que o Cinep está trabalhando essa ideia? A questão da expectativa, sabe, João, sinceramente, nós todos das escolas estamos cansados dessa expectativa, porque a expectativa é que vem alimentando essa esperança do retorno das aulas. Só que, em todas as vezes que se fala da expectativa, tem uma palavra que é básica, que se chama possibilidade. Então, essa expectativa está ligada a possibilidades. Possibilidade de quê? Possibilidade, se os índices de contaminação ainda dentro dos parâmetros da Prefeitura, nós não vamos conseguir atingir. Hoje, nós estamos com mais de 200 por 100 mil habitantes, e eles querem chegar a 20, o parâmetro da Prefeitura é 20 contaminados a cada 100 mil habitantes. Esse parâmetro é quase que difícil, quase impossível. Os infectologistas estão aí. Hoje, nós temos relatórios consistentes de médicos, pediatras, infectologistas, com embasamento científico, que é de conhecimento público, de que as crianças infectam menos, 30% numa população mundial. Então, assim, a possibilidade, ela já não traz tanta expectativa mais para a gente, porque as escolas estão preparadas desde o ano passado. Nós cumprimos o nosso dever de casa. É o único serviço que cumpriu o dever de casa, que foi fizemos o isolamento para segurar a onda, preparação de leitos, preparação de equipamentos. Fizemos achatamento da curva, fazendo isolamento, e mesmo assim, com as escolas fechadas, nós estamos com esses parâmetros e com a contaminação acontecendo, elevando a cada momento e sempre com uma expectativa. foi na época, no final do ano, vamos esperar passar o Natal, vamos esperar passar as festas de finais de ano, vamos esperar passar o período de férias, agora vamos esperar passar o Carnaval. Então, assim, sinceramente, as escolas e as famílias chegaram no limite. Então, o que o sindicato pede, nós estamos agora implorando, implorando, porque toda a sinalização da prefeitura acaba em nada, acaba em nada, porque todas as reuniões que nós tivemos nos foi dada essa expectativa, nos foi dada essa esperança, e logo em seguida a gente recebe um balde de água fria e cai por terra tudo o que nós estamos fazendo. Todo o trabalho está sendo jogado fora. Então, quer dizer, as pessoas, os órgãos competentes, em especial aqui, a nossa prefeitura não tem levado em consideração o esforço que a escola particular, desde o ano passado, está fazendo para que possamos voltar com segurança, com total segurança. Os protocolos hoje são como hospitais, os protocolos das escolas, quem viu aí o primeiro lançamento dos protocolos da prefeitura, viu que as exigências nas escolas são maiores do que qualquer outro serviço. Então, por que não nos dar a oportunidade de retornar? Porque o retorno vai ser opcional para as pessoas que precisam, que podem e que querem. Então, hoje, a gente está lutando contra uma onda de que nós estamos, que estão defendendo a vida, mas nós também defendemos a vida. Nós defendemos a vida. Só que em nenhum momento foi nos falado que nós teríamos que esperar a vacina. Nós não conseguimos nem 2% ainda. Ontem foi suspensa a vacinação no Estado. Quer dizer, cada hora é um dificultador para que as crianças retornem às escolas. E isso está prejudicando demais. Hoje, eu nem falo mais das consequências econômicas. Eu estou falando das consequências emocionais, de saúde. As crianças estão adoecendo. Então, é muito sério. Eu não entendo como a nossa prefeitura e todas as pessoas envolvidas em determinar a abertura ou não das escolas não são sensíveis às questões que nós estamos ouvindo constantemente dos médicos, psiquiatras, pediatras. É uma situação muito grave. Zuleika, nós temos hoje duas questões a serem levantadas. A primeira, você abordou rapidamente a respeito da liberdade ou não dos pais mandarem os seus filhos para a aula. E, é claro, tem pais que estão seguros, outros não. E aí vai depender. É uma questão de foro íntimo. E aí vem a pergunta que é atrelada a essa. As escolas da rede particular estão treinadas para fazer com tranquilidade esse mix de informação presencial-virtual. Um aluno que começa no virtual, ele pode ir para o presencial se o pai passar a ter segurança sem nenhum prejuízo? E vice-versa. Aquele que começa no presencial, mas que os pais manifestem insegurança, poderá voltar ao virtual sem prejuízo do ensino? Sim. E nós temos exemplos no próprio estado dessa situação. Em Divinópolis, por exemplo, as aulas retornaram no final do mês de outubro e funcionaram outubro, novembro e parte de dezembro. Eu conversei com vários diretores de lá para saber porque em Divinópolis nós temos escolas que são da nossa base, no sindicato, e eles disseram que no princípio eles estavam com uma frequência de 30%, 40% e no final de dezembro quase que chegaram a 50% com os alunos presencialmente. E agora eles retornaram às aulas também com presencial, estão com 85% de alunos frequentando. Então as escolas estão prevendo esse retorno. A gente sabe que nós temos alunos que não podem retornar por alguma comorbidade, a gente sabe disso, e para esses alunos todas as escolas darão a maior assistência e a maior atenção. E nós sabemos também que os nossos colaboradores, professores e funcionários também, têm faixas etárias que ainda não foram vacinados e que são do grupo de risco, que também terão o mesmo cuidado. Nós não estamos aqui discutindo uma questão de voltar na força, na marra, não. Nós estamos discutindo uma questão agora muito mais de saúde do que a questão de perda pedagógica ou questão de falência de escolas. Porque as que faliram, já faliram. Foi previsto isso logo no início da pandemia. Então as escolas que hoje sobrevivem, elas precisam reabrir. E o nosso interesse é que, primeiro, sejam os menores, justamente pelo índice de contaminação. É mais fácil hoje. A própria Unicef já garante, aponta que as escolas, a criança não tem o fator de transmissão na comunidade, ela pode adquirir o vírus em outros locais que não seja a escola. A OMS defende a abertura das escolas. Então, assim, nós estamos trabalhando aqui em Belo Horizonte, nós estamos trabalhando contra propósitos e contra todo o embasamento científico de que é possível o retorno das aulas presenciais com total segurança. E nós, do sindicato, estamos orientando para que as escolas façam todo o treinamento. Eu sei que tem já escola fazendo todo o treinamento, inclusive com pequenos grupos, com médicos, para saber como fará a movimentação dentro da própria escola. Se o aluno, Paulo, tiver remotamente, o pai quiser que ele volte, o que a gente precisa é de um tempo, porque a gente não pode trabalhar assim. Hoje eu quero ir à escola, amanhã eu quero ficar em casa. Hoje eu quero ficar em casa, amanhã eu quero ir na escola. Não. A escola terá uma organização. Os pais que fizerem opção do filho continuar remotamente, ele terá o direito de continuar remotamente, e a escola terá que se organizar para dar a estrutura para essas aulas acontecerem remotas. Ou a aula gravada, ou a aula em tempo real, ao mesmo tempo que os alunos estão na escola e estarão assistindo em casa, ou atividades, alguma coisa tem que ser feita para os que ficarem em casa. A partir do momento que o pai se sentir seguro, ele deve comunicar à escola e à escola preparar aquela turma. Porque, como nós vamos trabalhar com números reduzidos, a gente sabe que nós não vamos fazer deslocamento dos alunos dentro da escola. Vamos trabalhar com os alunos, aquele mesmo grupo sempre. É o sistema que hoje a gente fala que são sistemas de bolhas. Cada grupo vai estar sempre com aquele mesmo grupo. O deslocamento, inclusive, dos professores, a gente vai tentar fazer o menor deslocamento possível dos professores. Então, assim, a gente fica triste quando a gente vê que as pessoas começam a deturpar a questão quando se fala no retorno das aulas presenciais. Nós começamos essa discussão ano passado, e nós já estamos caminhando para um ano. E se a gente não tiver um propósito desse retorno e dar condições para as escolas retornarem, o que a gente vai ver vai ser muito mais triste do que hoje a gente está presenciando, além do adoecimento das crianças e dos adolescentes, um fechamento ainda maior de várias escolas, principalmente da educação infantil. Zuleika, a gente está vendo com essa questão do retorno das aulas presenciais, essa proximidade, um movimento de professores também que são contra esse retorno, eles, principalmente na rede municipal de educação, eles falando que esse retorno só pode acontecer com a vacinação. Como que está essa questão na rede particular? Tem essa aceitação do retorno das aulas por parte dos professores, ou eles também estão fazendo esse mesmo questionamento? O sindicato dos professores, eles estão usando duas bases de reivindicação. Eles querem a vacinação e o retorno do benefício do governo. O que a gente também entende, que é um direito do sindicato dos professores reivindicar, mas que a gente acha provável que isso aconteça, o que isso vai dificultar ainda mais o retorno. A vacinação, no dia 18 de dezembro, o próprio Sinep encaminhou um ofício tanto para o município, quanto para o Estado, solicitando que os nossos professores e funcionários também tivessem como prioridade a vacinação. E recebemos um ofício do Ministério da Saúde, do governo federal, dizendo que os professores estariam dentro dessa parcela de profissionais que estariam na prioridade de serem vacinados. Mas a gente sabe também que a vacinação aqui ainda está um pouco conturbada com relação aos critérios. Ontem nós vimos que, e ontem eu conversei inclusive com uma pessoa que trabalha bem diretamente ligada aos comitês, e tem médicos que não tomaram nem a segunda dose, apesar de que estão afirmando que a segunda dose está garantida. Mas ontem também nós ouvimos que serão suspensas as vacinações, porque nós não temos mais vacina, que vai chegar, mas ainda tem um cronograma, tudo bem. Então, nós do Cinep, das escolas, nós temos conversado com os nossos professores, e eu acredito que não somos nós que devemos determinar se os professores voltam ou não vacinados. Eu acho que cada escola é capaz, junto com o seu corpo de professores e funcionários, detectar, junto com os médicos, quais são os professores que têm condições de voltar e quais os que não têm condição de voltar. Lógico que nós nunca colocaremos nenhum colaborador em risco, em função de qualquer comorbidade ou mesmo uma faixa etária que não permita que ele retorne. Nós sabemos, por exemplo, na educação infantil, é raro você encontrar um professor de 60 anos dando aula na educação infantil. geralmente são professoras mais jovens, e a não ser que tenha alguma comorbidade é que vai impedir que essa professora da educação infantil retorne às atividades. Mas nós também sabemos que nas universidades, por exemplo, o maior número de professores são acima de 60 anos. Então, assim, isso aí é uma questão de logística. Nós não acreditamos que haverá condições de vacinar todos os professores e todos os funcionários para o retorno. Se isso for esperado, ontem mesmo, conversando com essa equipe, que um deles faz, inclusive, parte do comitê, isso só vai acontecer em 2022. Então, quer dizer, em 2021, nós teríamos que continuar com as atividades remotas. E é isso que nós não queremos. E nós sabemos que tem muitos professores, inclusive hoje participando dessa movimentação, que também não querem mais trabalhar remotamente. Eles querem voltar para a sala, eles querem dar aula. E lembrando, gente, que hoje as aulas não são dentro de sala só, hoje nós temos muitos espaços que as escolas podem adotar e fazer todo um trabalho diversificado em função do distanciamento, levando em consideração todo esse protocolo que ainda não está bem definido, mas que eu tenho certeza que a escola será uma propagadora dessas rotinas diárias que hoje eles já estão vivendo na própria família. Então, a escola não é um espaço só para abrir e dar aula. Nós precisamos abrir a escola para, inclusive, recuperar não o que ficou perdido pedagogicamente, mas recuperar a empatia pela escola. A escola se tornou um lugar que mata, um lugar que não pode ir, um lugar que não preserva a vida. E a gente tem visto, inclusive, mensagens que transitam no WhatsApp que são aterrorizantes. Quer dizer, como uma criança de dois, três anos volta para uma escola que pode pensar que pode matar alguém. Então, são algumas questões que a gente tem que trabalhar com as crianças. Isso é muito preocupante, porque a gente tem ouvido dos psiquiatras os transtornos que as crianças têm apresentado. Zuleika, desculpa te interromper. A gente está com um tempinho contado aqui. Eu preciso encerrar o bloco do Central, mas agradecer demais sua participação mais uma vez aqui com a gente. Zuleika Reis Ávila, presidente do Cinep-MG, falando sobre essa questão da volta segura às escolas, a Comissão de Educação da Câmara Municipal de BH, realizando hoje a audiência pública para discutir essa reabertura. Mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui e portas abertas a 98. Obrigada, Carol. Obrigada, João. Obrigada, Paula. Estou à disposição. E Deus permita que a gente tenha um bom resultado hoje na nossa audiência. Muito obrigada e ótima semana.